Nada, pedacinho de terra. Eu não entendi, as vacas não tinham que voltar pra cá. Vai, o que vai acontecer se elas não voltarem mais? É, mas elas vão voltar. Valdonada, sabemos que não vão voltar. Por quê? Você não sabe. Tchê, todo mundo sabe que as vacas são as mais inteligentes e talentosas do Oeste. É, ele tem razão. Não demora pra uma vaca perceber que se o leite derrama, é inútil chorar sobre o mesmo. O quê? Ai, não, elas nos enganaram e nos amaldonaram. Não, Audrey, Audrey, Audrey... Pessoal, pessoal, pessoal! Pessoal! Vamos esquecer de quem a gente tá falando. Audrey. Lembra quando a Gracie te ajudou a descobrir por que você atravessou a rua? E, Jeb, a senhora Calloway bem que te ajudou quando você prendeu a cabeça no pinico. Larga do meu pé! A Maggie ia fazer a gente ganhar grana. Eu acredito mesmo que essas três vacas podem fazer tudo! É, mas se vão fazer, amigo, é bom fazer logo. Eu sinto muito mesmo, brother. É uma grande pena. É, sim. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior.